Como é que é meus putos do aço? Bem, hoje vou-vos aqui apresentar um item que para mim é interessante, é mesmo interessante. Porquê? Se calhar eu nunca disse isto aqui no YouTube, mas aos meus amigos assim mais próximos ou em conversas de café e tal, ou de bom magasino, eu já disse que quando eu me fartar assim dos carros, das modificações dos carros e tal, do aço, uma das coisas que eu vou querer experimentar é os jips. Porquê? Continuamos na mesma, nas modificações, ok, mas é nos jips. Pá, malta, e os jips modificados, que aqueles rodões, que as turbaças, que as linhas, escape para cima, não sei o quê, é uma... Dá-me muita curiosidade de experimentar, de viver, de ter um. Pá, e depois, aquele convívio que a malta faz com os jips, aqueles passeios diurnos, os passeios noturnos, pá, subir aqueles montes, depois fazer a churrascada lá em cima, pá, eu acho que isso deve ser um convívio espetacular e é uma das coisas que eu me imagino a fazer quando terminar aqui com os carros, quando for assim um bocado, não é velho? É, quando tiver mais tempo, digamos assim, quando tiver mais tempo, comprar um jipzinho, dar um arregaço e, quem sabe, subir uns montes. Agora, por falar nisso, vocês já viram pelo título, eles mandaram aqui um pequezinho bem jeitoso para um jipe que dizem, que dizem as más línguas dos jips que é um jipe apetecido e é um motor apetecido. Eu não sei se é verdade, se é mentira, porque acabei de vos dizer que eu não percebo nada disso, nem gostava de experimentar. Agora, o que é que eu vou vos começar por mostrar? Vocês já viram aí pelo título que, pá, deixem-me, se calhar eu vou pôr isto no chão, que é mais fácil, ok? Assim. Porquê? Porque isto é material, olha, isto é material pesadíssimo. Pesadíssimo. Temos aqui o coletor. Na caixa do coletor temos aqui a junta do coletor, mas eu vou pôr aqui, senão não cabe tudo na mesa. E temos aqui a chapinha para tapar aqui, se for o caso. Temos aqui um coletor. Bem, isto dá para fazer bicep com este coletor. É mesmo pesadão, mano. É mesmo pesadão. Temos aqui o coletor e segundo o site, isto é compatível com o Nissan Patrol 4.2, nas versões, deixem-me ver aqui, nas versões Y60, 4.2, Y60 4.5 e Y61 4.2. Pá, malta, eu vou ser sincero, estes Ysons e essas coisas para mim é chinês, ok? Mas a malta dos Ysons e a malta destas preparações há de estar aqui familiarizada aqui com estas siglas. Agora, o que é que encaixa aqui que nem uma luva neste coletor? Uma turbaça. E vou-vos já mostrar aqui a turbaça. Ora, isto está o que é. Vou pôr aqui o meu x-áteo. Temos, como sempre, o kit das juntas. E agora vamos sacar, deixem-me tirar daqui a caixa, a turbaça. Onde é que anda o meu x-áteo? Para a gente coletar aqui. E pronto, não precisa mais, não precisa mais, assim já, olha! Olha para isto! Meu, eu adoro tabarucos, eu adoro tabarucos. Olhem para isto! Vai buscar! Digam-me lá aí nos comentários, eu não tenho a noção, quantos cavalos faria um Y60 ou 4.2 ou 4.5 com este packzinho. Isto, a bem dizer, é agarrar no coletor, espatá-lo lá no motor, cravar aqui o turbo, fazer a linha e dar lume, e dar lume. Temos aqui um pack coletor de escape com GT35. É o que a Max Winding Rods denomina como GT35. E olha, este é um packzinho que eu não sei se não fica aqui em stand-by, para um dia que seja necessário. Ou então deixem-me aí nos comentários, se vocês têm um patrol destes para venda, assim é um preço daqueles... Que eu sou gajo para comprar. Tenham-me aí nos comentários, nunca se sabe. Nunca se sabe, malta! Este pack, coletor, juntas e turbina 35, está no site, 178 libras, já sabem. Conseguem ainda aplicar o código de desconto do Yuri, que vai estar na descrição. O link deste produto também vai estar na descrição. E agora o que é que vocês comentem? O que é que vocês acharam deste kit? Do preço? E se alguém já montou disto num jipaço? E quantos cavalos faz? Outra coisa, se vocês tiverem jips assim com este material do barrote... Malta, tragam, tragam que a gente filma! Bem, na descrição ainda vai estar as minhas redes sociais, todas as plataformas de apoio e tudo o que vocês precisam de saber do canal do Aço. Fiquem bem, um grande abraço e um grande... GAS!